Emococos chineses conheceram o parque industrial e empresas como a Maza e a Água Mineral da Flora, além de fazendas que produzem diversas culturas como a do café e fizeram a degustação do produto. No sábado, trocaram informações com empresários através de reunião de negócios na CI. Presidente Maurício Masili disse que a vinda dos representantes da China tem como foco adquirir produtos e serviços dos mocoquenses. O nosso objetivo é criar ambientes para negócios e aí após algum tempo de negociações retratativas com empresários chineses no Brasil, nós conseguimos uma rodada de negócio que aconteceu hoje na parte da tarde, das 2 horas da tarde até as 5 horas da tarde lá na CI, onde diversos empresários chineses que têm empresa no Brasil vieram aqui para fazer contato com empresários mocoquenses em busca de fornecedores para produtos e serviços. Para nós é maravilhoso, porque é a possibilidade de entrada de dinheiro na cidade vendendo produtos e vendendo serviços. A equipe chinesa foi liderada pela consul-geral, senhora Chen Peutin. Ela disse que já conhecia a região, mas é a primeira vez que visita a mococa e ficou encantada com a cidade e a recepção que teve. Comentou também que trouxe muitos empresários do seu país e agora será estudada possibilidades de cooperação entre os dois países. A noite foi realizada o China na minha cidade, foi aberto pela centenária filarmônica mocoquense que executou o hino da República Popular da China. Nós que somos aí o ícone cultural centenário do município, poder abrilhantar esse evento, ser convidado para poder fazer a abertura de um evento dessa envergadura é muito importante para nós. A corporação musical executou depois o hino nacional do Brasil. Durante o evento, os chineses puderam apresentar um pouco da história do seu país através das músicas e das danças. A corporação musical executou o hino nacional do Brasil. A consul geral disse que o Brasil é um país muito amigável, por isso foi muito importante para a República Popular da China poder mostrar sua história para os brasileiros. Espetáculo que surpreendeu os visitantes e convidados. O importante é a aproximação da China com o Brasil, no caso, Mococa. O show é um meio de aproximação, de estreitar oportunidades de negócio entre os empresários, que também estão presentes nessa delegação, com empresários de Mococa. Então, esse show está permitindo essa aproximação e a FATEC está aqui representando a nossa parte de contribuição nesse desenvolvimento do plano estratégico Mococa 2050. Outra cultura, né? E completamente inusitado para a gente, muito curioso, muito bonito, muito colorido. Acho que os brasileiros vão amar. Então, estamos amando. O projeto 2050 propõe ações que valorizam Mococa e vem sendo desenvolvido pela ACI desde maio deste ano, em parceria com empresários, envolve a implantação de gestão de um amplo processo de desenvolvimento socioeconômico, estratégico e integrado aos grandes movimentos do país. E esta iniciativa busca novas parcerias e encontros com representantes de outros países para conhecer Mococa vão continuar. Nós também fizemos um acordo com o Canadá, onde a FATEC aqui de Mococa, a diretora está indo para o Canadá, vai ficar lá uma semana, com tudo pago pelo governo canadense, para que haja troca, para que haja intercâmbio com a escola FATEC, com as escolas técnicas do Canadá, que isso também faz parte do projeto Mococa 2050. Então, na parte de internacionalização do 2050, nós já trabalhamos com três países, com África do Sul, com Canadá e agora a China. E nós temos no nosso radar mais dois países, onde nós estamos com tratativas, um país é da Europa, para que a gente possa trazer mais empresários, apresentar a Mococa nessa grande vitrine, que é o mundo, onde nós temos que fazer negócios com o mundo inteiro, o mundo está globalizado e nós temos que participar disso. Os empresários estão de olho no plano 2050 e participando dos encontros. Só não vende quem não tem comunicação, quem não tem contato. E através dessas internacionalizações, agora do consulado chinês vindo para cá, vai estreitar bastante a nossa relação entre Mococa e China, com a possibilidade de vender para a China e tanto comprar na China também. Porque Mococa é uma via de mão dupla, tanto você pode vender quanto você pode comprar. Isso é muito bom para a cidade, para a nossa região. Valida todo esse trabalho, né? Junto com ela, vem os jornalistas internacionais. Então, tudo o que eles viram hoje, tudo o que vão ver amanhã, tudo o que acontece é registrado e vai para os jornais e para a TV chinesa, né? Isso é muito importante, a gente ter essa visibilidade mundial no maior mercado consumidor do mundo, né? Hoje a China é aquela que mais compra e mais se abastece de produtos, a começar de comida até produtos manufaturados. Abrir as portas de Mococa e da nossa região, como fizemos com a África do Sul, e agora a China, essa potência mundial econômica, quer investir na nossa cidade e na nossa região. Então, vamos abrir as portas para eles. E o mais importante, hoje o Mococa tem sete famílias de chineses e nós precisamos dar todos os apoios para ajudá-los, para que eles possam se adaptar e viver como nós vivemos em Mococa bem. Penso que nós devemos, sem dúvida nenhuma, ter um plano de desenvolvimento para o nosso município, para geração de emprego, renda, e é o que a gente precisa. Então, assim, que nós possamos, juntos, de mãos dadas com as entidades, com as associações, com a sociedade civil, nos organizarmos para ter uma cidade melhor. Representantes de outras cidades participaram, na busca de ter a China como parceira também. Nós acreditamos que é um grande potencial. Eles têm várias opções no segmento, tanto industrial como comercial, distribuição. Então, eu acho que é um grande fortalecimento para a região, se a gente conseguir trazê-los para junto de nós. Muito obrigada. Obrigada.